E aí malta, finalmente vamos andar aqui num S3 8L, não é? É, estes carinhos são muito fixos. Tchau, tchau. Vocês que já me conhecem do canal já há uns anos veem que em vários vídeos meus eu digo que eu gosto do S3 e é daqueles carros que cá a andar então dá mesmo vontade de comprar um. E aí malta, para quem ficou até ao fim, que é deveria dar autorização. Tá desligado? Tá. Só vamos experimentar como é que arranca o S. Tchau. 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 Tchau.